Agora, você já deu muito boa noite, né? Você já deu bom dia, quantos anos na Globo? 26. 26 anos. 26 anos, bom dia, boa tarde, boa noite no ar. Eu só não dei boa madrugada. Vamos aproveitar que você tá no The Noite, pôde a boa madrugada ali na câmera 3. Boa madrugada, é um prazer gigantesco estar aqui hoje no The Noite, sempre que ser entrevistado pelo Danilo Gentil. Eu achei ele sensacional. É demais com essa plateia maravilhosa que tá aqui. Adorei, adorei o estúdio, adorei tudo. Ô, Cristiane, que legal você tá com o seu livro, uma sobe e puxa a outra. Vamos falar já já do livro. Mas antes, vamos falar um pouquinho da sua vida, da sua carreira, de uma curiosidade sua que eu não fazia ideia. Porque sempre te vendo apresentando o jornal, eu não sabia que você gostava de rave. Gosto de rave, adoro música eletrônica. Tem um tempo que eu não vou em rave, confesso. Eu já fui muitas vezes com o meu marido que tá ali, inclusive. Aí, como é que vai você? Tá bem? Como é que chama o marido? Fernando, você é bem-vindo aí. Muito obrigado. Não, não, peraí. Você falou marido, ó quem os caras mostraram. Mostraram um cara que, inclusive, está acompanhado na plateia. O marido dela é esse aqui, ó, o Fernando. Por favor, né? Por favor, não vamos ter a encrenca. Mostra o marido certo. Mostra o marido dela. O meu marido. O marido dela, por favor. Que legal. Vocês já foram em rave juntos, né? Já foram? Mas você é inimiga do fim? Sou inimiga do fim. Nunca pode acabar. Ah, sim. Bom, e também trabalhei. Eu falei que nunca dei boa madrugada, porque a gente não fala boa madrugada. Mas eu fiz 10 anos e meio do Jornal da Globo. Sim. Inclusive, de madrugada. É que nem o seu programa, né? A gente não sabe muito bem a hora que vai entrar no ar. Entra por ali. Exato. Entra por ali. Meia-noite, meia-noite, meia-meia, uma. Post-prime time. Exatamente. Qual que é o jornal que tem mais pressão para você apresentar? De manhã, de madrugada, de noite? De todos que eu apresentei? De todos que você apresentou. O Jornal da Globo. Porque os outros jornais todos que eu fiz eram na Globo News. A Globo News é mais à vontade. A gente tem mais tempo. A questão do tempo acho que faz muita diferença. A gente tem mais tempo. Então, você pode falar mais. Você consegue desenvolver mais assuntos. No Jornal da Globo, o jornal de rede vai para o Brasil inteiro. Você tem aquele tempo ali de produção. Então, não dá para você sair muito ali do script. E claro que isso acaba gerando uma tensão a mais. Com certeza, o Jornal da Globo. Mas foi maravilhoso. Eu amei trabalhar no Jornal da Globo durante 10 anos. Entrar ao vivo para todo o Brasil ali na Globo é uma responsabilidade. Como a sua aqui. Entrar ao vivo para todo o Brasil. Eu estou no SBT. Eu estou no SBT. É uma responsabilidade. Você está aqui, tem 10 anos também. 10 temporadas essa aqui. Mas 3 de Band no Agora é Tarde. Estamos com 13 anos de talk show. Mas aqui é mais descontraído. Agora, o jornal, a cobrança é sempre para você nunca errar. Na verdade, o jornalismo, o telejornalismo, ele foi ficando mais informal, né, Danilo? Ao longo dos anos. Com certeza. Eu brinco que a gente, de repente, ganhamos pernas. Opa, ficamos em pé, embaixo de pé. A gente ganhou perna. A gente pôde começar a falar com as mãos. Que no começo era aquela coisa muito... Eu sou descendente italiana. Então, não. Segura as mãos. Não pode. Eu comecei em 1996. E por que era tão engessado? Porque, poxa... Era desse jeito, sim. Era desse jeito. Vamos se relacionar igual ao ser humano. As pessoas esperavam uma certa formalidade do jornalista. Foi difícil para você entrar na formalidade? Não, não. Você se adapta fácil. Me adapto fácil. Mas é muito melhor ser informal. E tendo uma bancada aqui, você aqui se levanta, vai, senta, é diferente. Tendo uma bancada na frente, de certa forma, distanciava do telespectador, na minha opinião. Então, quando a gente ganha pernas e fica ali na Globo News, no púlpito, que você está andando o tempo inteiro, as pessoas se sentem mais próximas. E eu adoro... Bom, vocês perceberam que eu adoro o público. Adoro. Uma das coisas que me fizeram pedir demissão da TV foi isso. Poder fazer mais eventos, estar mais perto do público. Sentia falta, é? Sentia, com certeza. Sentia. O que você gosta de rave? Lá não falta público. É muita gente. Não, é. Mas tem muito tempo que eu não vou, mas lá não falta público. Talvez por isso que eu gosto tanto, né? Aliás, vou te falar. Tem seis meses que eu pedi demissão. É a primeira vez que eu venho numa TV aberta. Obrigado. Fala aí. Meu nome arruma um convite pra rave pra ela e pro marido dela. Só porque ela puxou meu saco agora. Só uma observação. Não, só se você for também. Ah, eu não sou de rave. Cristiane. Quem sabe você arruma uma esposa lá, né? Porque eu ouvi você falando na segunda-feira que você é solteiro. Que esfregada tomou. Olha aí. Mas falando nisso, o seu marido é lindíssimo. Parabéns. Ah, não. Não vai começar com bacharia com o marido dela aqui, não. Meu marido é lindíssimo mesmo. Você tem bom gosto. Uau. Vem cá.